Essa foi a primeira vez que você foi preso? Ele fala o meu RG, ele já pede a minha matrícula. Pela matrícula, ele sabe tudo. Então, foi só maior de idade. E o PCC... Não, pode falar, pode falar, depois eu pergunto. E o PCC, dentro das cadeias, é eles que dominam lá também, dentro da cadeia. O funcionamento dentro da cadeia, eu cheguei preso, fui preso. Aí, vou lá para o CDP, centro de detenção provisória, vou ficar na inclusão. O que é inclusão? É lá perto do seguro, na parte de cima, sem descer para o convívio do pavilhão. Aí, vai ficar lá três dias. Aí, o diretor daquela unidade vai me chamar na sala dele. Aí, o diretor vai falar, irmão, você pertence a alguma facção aí, filho? Não, não pertence não, senhor. Tem algum problema com o crime? Deve alguma coisa para algum criminoso? Não, senhor. Se eu te soltar no pátio lá com a facção que tem aí, é o PCC. Posso soltar você no pátio lá? Pode sim, senhor. Aí, o diretor vai falar, depois que você descer para lá, vou te ver como um criminoso. Você quer ficar aqui no seguro aqui? No seguro, ficam os caras de 213, BO de Jack. Sabe o que é que você não pode falar aqui? Não. De Jack. Ah, tá. Os caras que pegam a força lá, as mulheres, crianças e tal. Sei, sei. Aí, fica lá esses caras ficando seguro e também... Porque se não, se for junto com os outros, os caras matam ele. É isso? Ah, na hora, mano. Na hora. Na hora. Tem uma regra lá dentro. 213, ó, 213 dentro da cadeia é igual que... Pedô e estupro, os caras não perdoam e matam... Não perdoam. É. Não perdoam. Só que tem um código nesse negócio de pedô aí que é o seguinte. É até 15 anos. O salve do comando é 15 anos. Tá. Um exemplo. Fulano aí tem uma filha de 15 anos. Aí, o cara de 30 fica com ela. O pai vai e faz BO. A polícia aprende e manda pra cadeia. Chega lá na cadeia e desce pro convívio e fala... Fiquei com a menina, a menina tinha 15 anos. Tô dentro do salve do comando. Certo? E a menina quis ficar comigo. E não dá nada pra ele. Ah, entendi. Não dá nada. Tem esse código lá dentro. Aí, você vai lá, fica na cruz. Você desce pro pavilhão. Você chega lá no pavilhão, você vai pro setor. Você sabia que existia um setor dentro da cadeia? Setor? É. Do quê? De presos. De presos, de criminosos. Um setor. Olha, milhares de pessoas não sabem disso, Lelo. Por isso que eu falo, é muito importante isso daí. Porque, que nem uma mãe falou pra mim, pô, Frank, meu filho paga 600 reais pra poder dormir na cama, no CDP de São Vicente, de aluguel. É mentira. É mentira? É mentira. Ninguém cobra aluguel dentro da cadeia. O filho dela fala isso pra ela, pra ela mandar 600 reais pra ele pagar criminosos pra usar droga lá dentro. Você tá entendendo? Então, tem muita mãe, muito pai que tá sendo exturquido por criminosos por não saber como que é dentro da cadeia. O setor é presos, criminosos, na sua grande maioria, integrantes de facção, lideranças da facção, que ficam numa cela, aonde? Essa cela é chamada cela do setor, e esses presos são responsáveis pelos outros presos. Tá entendendo? Tipo, o polícia lá, o diretor da cadeia, não conversa com o preso comum da população. O polícia só conversa com o cara do setor. Com o chefe. É só com o integrante do setor, é o chefe da cadeia. Então, se o diretor não quer que tenha rebelião, não quer que tenha nada, chama o setor. Vai trocar ideia com o setor. Tá muito barulho na madrugada? Chama o setor. Então, tipo, a escola. Não sei se na sua época era assim, a professora colocava o aluno da sala ali. Você é o representante de sala. Ah, sim, sim, sim. Tinha isso. É a mesma coisa. É isso que os caras fazem na cadeia. O diretor da cadeia coloca o representante da cadeia lá. É o setor. E eles que batem, eles que oprimem, eles que ditam as regras, eles que perguntam como você quer morrer, porque se você vai perder sua vida dentro da cadeia, eles perguntam pra você como você quer morrer. Ah, é? Você quer morrer. Na faca? Enforcar? Ou no guetorede? Qual dos três? Getorede? O que é o guetorede? Essa quantidade de água que tá no copo seu aí, dentro de uma garrafinha daquelas descartável. Certo? Aí você coloca uma grama de coca lá, de pó. Uma grama de pó dentro da água. Dentro da garrafinha. Fecha. Chacoalha, 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 chacoalha. E bebe. Overdose instantânea. Mano. Na hora. Instantânea. E não dá nada pra cela ali, né? Porque o que acontece dentro da cela é a responsabilidade de quem tá na cela, né? Aí não dá nada. Porque aí vai falar o quê? O cara se drogou aí, ficou loucão aí, senhor. Então, o cara chega, se ele não for do PCC, ele fica... Ele tem a opção de ficar lá, não sendo do PCC, ou ficar junto com o pessoal que é protegido, porque senão vai morrer. Agora, ele é aliciado lá dentro pra entrar no PCC, ou ele pode falar, não, não quero entrar, irmão, e aí, beleza? Não, se ele não quer entrar, tranquilo. Você não é obrigado a entrar. Você não é obrigado a entrar no PCC. Mesmo dentro da prisão? Não, não é obrigado. Só que você é obrigado a seguir tudo o que eles falarem pra você. Lá dentro. Todas as regras deles. Tá. Isso daí é na rua e na cadeia. Você, no estado de São Paulo, você não pode tomar atitude isolada, que eles falam. O que que é? Você não pode bater em alguém sem procurar alguém do PCC. Entendi. Você não pode cobrar uma dívida do Léo sem procurar alguém do PCC pra conduzir o Léo no prazo e dar um prazo pro Léo de 15 dias pra ele pagar e mais 5 dias de tolerância. Ou seja, você vai cobrar hoje, daqui 20 dias se o Léo não pagar, aí você pode pedir a cobrança física ou, dependendo do valor da dívida, de vida. Só que se você falar assim, chegou no final do prazo, não me pagou, quero quebrar as duas pernas, dois braços deles. Você vai bater nele, mas a dívida morre. Não tem mais nada. Porque o comando diz que eles é justo e não pode ter duas cobranças, que seria a cobrança de receber o dinheiro e a cobrança de quebrar as pernas do Léo aí. Coitado do Léo, o Léo já apanhou, já foi batizado, já foi excluído. O Léo tá no problema, hein? O Léo tá complicado. Mas esse exemplo que você deu, acontece de quebrar a perna dos caras mesmo, ou é um exemplo que você inventou? Acontece, pô, acontece muito. O que mais acontece é quebrar braço e perna. Braço e perna, picaretada, dependendo do caso, você vai perder a vida. Sabe o que é picareta, né? Sei, nas costas o caradão? Não, na cabeça. Na cabeça? É. No caso de destruo, o cara, quando o cara é Jack lá, o cara é 213. Aí vai levar lá pra um lugar isolado, amarrar as mãos pra trás, as duas mãos pra trás, aí manda ajoelhar. Aí o cara ajoelha lá e fica ajoelhado, né? O cara fala assim, ó, ajoelha aí que eu vou te soltar. Vai ter que ficar ajoelhado pra você não correr gritando aí. Não vai te soltar, ajoelha aí. Aí o cara, ele com medo, né? Ajoelha. Aí na hora que ajoelha, o outro vem com a picareta e... Nossa, velho. E bate, pau! E é sete na cabeça de estruo. É. Tem várias formas cruelas, mano, que os caras fazem. Tem casos que os caras... Já até apareciam vídeos aí de cavar a sua própria cova, né? Cavar a sua própria cova. Mas é enterrado vivo ou não? Não. Não, não. Os caras... Mata e ele... E aquele negócio de... Depois que cavar, fala pro cara... Deita aí pra ver se o tamanho deu certo. Aí na hora que o cara dita, o cara vai... Pá! Tchau. E aí terra... E aquele negócio dos pneus, de queimar o cara dentro do pneu? Isso daí é mais no Rio de Janeiro, né? Micro-ondas. É o Micro-ondas. Isso daí é mais no Rio de Janeiro. Uma vez eu vi isso aí acontecer no Morro da Nova Cintra e em Santos. Mas isso daí é mais no Rio de Janeiro. Tá ligado? Isso daí é quando o cara é de facção rival. Porque assim, o PCC, nas suas cobranças... Tem que deixar isso claro. Tem divisão. A cobrança pra um cara de uma facção rival é diferente de um cara que errou. Entende? Um exemplo... O Léo roubou na quebrada. Ele vai apanhar ali e tal, mas ninguém vai ficar torturando ele, judiando dele, fazendo essas coisas com ele. Ele vai apanhar ali. Ó, tantos minutos aí, irmão. Cinco minutos de relógio, madeira nele. Cinco minutos, a madeira cantando. Né? Agora um cara de uma facção rival, aí já não. Aí os caras já vai cortando o dedo, vai cortar a mão, aí vai cortar a orelha, faz comer a orelha, corta a nariz. Vai mutuar na vida do cara ali pra quê? Pra mostrar pra outra facção o que vai acontecer com ele se ele não mudar de lado rápido. Entendi. Então é uma forma de intimidar a outra facção. E dentro do PCC tem várias formas de ser cobrado, de ser julgado, de perder a vida, tanto no quesito que eu falo de cobrança física, que você pode apanhar desde uma cobrança de mão, quanto uma cobrança de pau. Eu contei um caso aí de um cara que é o seguinte, ele era da Macumba lá e ele recebia pombagira, tá ligado? E quando chegou na hora lá, ele errou lá o comando e falou, ó, pode bater nele. Aí quem tava lá era o irmão gordão. Aí o irmão foi batendo nele de mão, era pra bater de mão, tá ligado? Aí batendo nele de mão, ele começou a falar que era pombagira, entendeu? Começou a fazer assim, e dá risada, e fazia assim e dava risada. É, pombagira não sei o que e tal, aqui a pombagira tal e tal. Aí o irmão que tava ali ficou bravo, falou pro gordão, gordo, pega um pau, dá umas pauladas nesse cara aí. Aí mudou a cobrança. Numa cobrança de mão, foi pra paulada. Na hora que deu a primeira paulada, a pombagira foi embora. Era papo. É, a pombagira foi embora, ficou só o cara lá. Aí os caras já entenderam que tava tirando e mandou quebrar as pernas dele. Aí quebrou. As duas pernas. Teve um também que traiu a mulher com travesti, ele traiu a mulher dele com travesti no dia que ela foi ganhar o Enem, lá na 017. Aí a cobrança dele foi de madeira também, mas aí foi feio, porque o comando mandou quebrar todas as juntas dele. Junta da mão, junta daqui, junta, 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 tudo. Quebrou no pau. Então o PCC, ele é uma facção cruel. Então o PCC, ele é uma facção cruel.